Campeão novamente com o PSG, Neymar conquista seu 30º título na carreira. Depois de ganhar o campeonato francês e a Copa da França, foi a vez de Neymar levantar mais um troféu com o PSG nesta sexta-feira 31, após a vitória sobre o Lyon nos pênaltis na final da Copa da Liga Francesa. Com isso, o craque brasileiro, que vive grande fase, chegou à marca de 30 títulos oficiais na carreira. E pode ainda conquistar mais nos próximos dias. Seleção Brasileira, 6, uma Copa das Confederações, 2013, 4 Super Clássico das Américas, 2011, 2012, 2014 e 2018, uma Olimpíadas, 2016, Santos, 6, uma Copa Libertadores, 2011, uma Recopa Sul-Americana, 2012, uma Copa do Brasil, 2010, 3 Campeonato Paulista, 2010, 2011 e 2012, Barcelona SP-10, um Mundial de Clubes da FIFA, 2015, uma Liga dos Campões da Europa, 2015, uma Supercopa Europeia, 2015, 2 Campeonato Espanhol, 2015 e 2016, 3 Copa do Rei da Espanha, 2015, 2016 e 2017, 2 Supercopa Espanhola, 2013 e 2016, Paris Saint-Germain traço FRA8, 3 Campeonato Francês, 2018, 2019 e 2020, 2 Copa da França, 2018 e 2020, 2018, 2 Copa da Liga da França, 2018 e 2020, uma Supercopa Francesa, 2018, mais um triplete. Não foi uma final daquelas de encher os olhos, mas o PSG, uma semana depois de vencer a Copa da França, conquistou nesta sexta-feira mais um título nacional na temporada ao bater o Lyon nos pênaltis e ficar com a taça da Copa da Liga Francesa. No estádio de França, as equipes não movimentaram o placar no tempo normal e na prorrogação, e Keylor Navas foi herói ao defender cobrança de Traoré. Sarabia converteu o pênalti que deu ao time de Paris seu nono título na competição, é o maior vencedor, que não será mais realizada. Foi o quarto triplete, título da Liga e das duas Copas, do PSG, que em 2019 e 2020 ainda venceu a Supercopa, em seis temporadas. O jogo PSG começou assustando em chutes de longa distância. Neymar, duas vezes, e Keylor levaram perigo a gol de Antônio Lopes no primeiro tempo. O Lyon chegava pouco, e desperdiçou chance com Dembele, que furou dentro da área. Na segunda etapa, o ritmo caiu e o Lyon igualou as chances, mas foi Neymar quem teve a melhor oportunidade encabeçada defendida pelo goleiro. A prorrogação contou com uma finalização perigosa para cada lado e um susto do Lyon em cobrança de escanteio. O momento de maior emoção foi a expulsão de Rafael, que parou de Maria com o carrinho por trás e foi expulso faltando um minuto para o fim. Neymar teve a chance na cobrança de falta, mas não bateu bem. A decisão ficou para os pênaltis, onde os dez primeiros cobradores converteram. Navas pegou a batida de Traoré, e Sarabia confirmou a conquista do PSG. PSG. Hegemônio PSG conquistou seu nono título da Copa da Liga Francesa, venceu também em 1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Além disso, o time ainda lidera em conquistas na Copa da França, tem 13, e é o segundo com mais títulos do campeonato francês, empatado com o Olympique de Marseille com 9, um a menos que o Saint-Etienne, campeão nova.